A gente chega agora na paleta de número 3. Se você ainda não viu o que a gente comentou na paleta de número 1 e número 2, sugiro que você volte para conseguir mais informações sobre o nosso estudo Antologia Cores de Tendência para 2024. Agora então a gente vai falar sobre a galeria dos tons escuros e tons dramáticos. Os tons escuros e os tons dramáticos, eles vão impactar de uma maneira muito particular a decoração. O segredo da gente usar os tons dramáticos e escuros está na forma que a gente vai fazer o equilíbrio do contraste. Então a gente precisa prestar muita atenção quando a gente vai usar esses tons mais escuros. Combinar eles com materiais claros, com tonalidades mais claras, vai trazer uma harmonização visual, não vai deixar o ambiente pesado e vai também dar uma sensação de ordem naquele ambiente e sofisticação. Então a dica que eu deixo aqui quando a gente for usar as cores dessa paleta é sempre tentar trabalhar o contraste da melhor maneira possível. E para que esse contraste seja feito de uma maneira adequada, a iluminação é primordial. Então analisar qual tipo de iluminação para que os ambientes não fiquem super escuros, super carregados para que aquele ambiente continue funcional. Esses tons escuros, dramáticos, eles são uma ótima opção para quem quer colocar, quem quer imprimir um pouco da sua personalidade e do seu estilo num ambiente. Eles são usados normalmente para trazer espaços com maior auto-expressão, uma personalidade mais forte e realmente deixar a sua marca. Quando a gente fala sobre a evolução dos tons escuros escuros e dramáticos, aqui a gente vai ter como se fosse um hiato, porque essa categoria de cor ela é nova para a gente no nosso estudo, porque ela estava nos anos anteriores espalhada entre os outros matizes, entre os outros drivers e influências que a gente colocava. Então a partir de agora a gente trata ela como uma categoria única e exclusiva, uma paleta específica. Essa categoria, ela iniciou seu destaque na coleção de 2021, com a cor bronze conectado, que foi a cor escolhida como a cor do ano. Nessa época a gente tinha um impacto grande da pandemia, por isso esse tom mais dramático, esse tom mais pesado, esse tom que nos remetia e trazia toda essa conotação do que a gente estava vivendo naquele momento. Já em 2022 esses tons vão se tornar mais presentes com a influência do azul e também de alguns cinzas escuros. Em 2023 a gente já vê a influência dos marrons trazendo calor para essas cores e chegando em 2024 com marrons e borgonhas, com uma nova categoria para expressar cada vez melhor o que a gente quer para o nosso futuro. Agora eu vou mostrar para vocês as cores que compõem a paleta dos dramáticos e escuros. Notem os tons de borgonha super sofisticados como o chirras e uva passa. E como eu mencionei antes, a gente tem uma gama de marrons mais escuros, mas também com influência de amarelo, como o diadema dourado e o marrom antigo. O vescafeinado aqui também ele é um ótimo tom para compor ambientes dramáticos e trazer bastante personalidade. E quem agora vai conversar comigo sobre as cores dessa paleta, dos dramáticos e profundos, é o Edu Mendes, do perfil do Instagram do Edu. Que bom te ter aqui. Tudo bom? A pintura. A gente usou o Força das Ondas. E para falar dos tons dramáticos e escuros, eu estou aqui com o meu amigo Edu Mendes, do perfil do Edu. Edu, obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Então, esse ano a gente trouxe uma categoria chamada tons escuros e dramáticos. É uma categoria nova para a Charo Minas, porque normalmente esses tons, eles estavam diluídos em outras paletas de cores nos anos anteriores. Sim. Mas, analisando a evolução das cores, o que a gente viu para esse ano foi que os borgonhas, como o uva passa, o xinrá, e também os tons mais amarronzados, eles vêm com uma força muito grande. Marrom antigo, descafeinado. E eu queria que você comentasse qual é a relação que você tem com esses tons mais escuros. Eu, particularmente, eu acho que a casa tem essa coisa de ninho, sabe? E sempre que a gente fala de tons mais escuros, eu vejo essa questão do aconchego, eu consigo visualizar isso. E mesmo sendo o tom escuro, você ainda tem uma cartela de cor para trabalhar, né? Então, você pode partir para um lado mais frio, usando o azul, você pode vir para o lado mais quente. E quando a gente pega esses tons, né, e você contrabalanceia com a iluminação mais natural, talvez você tenha uma janela grande, né, ou faz um contraponto com uma parede branca, eu acho que isso dá um equilíbrio muito legal e, principalmente, traz muita personalidade. De um jeito de você usar isso em casa, de forma pouco usual. A gente, quando está falando sobre esses tons específicos, que são os escuros, a gente entende que, nesse momento, eles estão trazendo, eles refletem a seriedade e a condição que a gente está vivendo agora. Tem as incertezas, né, tem a questão econômica, a questão política. Então, eles estão também ligados a isso. É com gruência, né, de cores mais pesadas, mais, por outro lado, sofisticadas. E, como você falou, eu acho que é uma tela criativa onde você pode se auto-expressar. Então, se você tem essa questão de estar conectado e trazer isso para dentro da sua casa, né, essa conexão que você tem com o mundo e a conexão com você mesmo, onde você consegue se expressar com mais potência, vamos dizer aí, é quando você usa esses tons, assim, escuros. É, eu acho que isso representa muito quando você pensa nos lugares da casa também, né. Então, você pode trazer o tom mais quente, talvez, para o quarto, ou você pode usar esse tom mais frio no escritório, ou usar de uma super personalidade, colocar um preto na sala, né, e sempre brincando com isso, com essa base escura, mas também, talvez, brincar um pouco com textura, né, traz madeira para dar aquele aconchego também. A questão da iluminação natural é muito legal também, né, para não ficar algo tão sisudo. Mas eu acho que, principalmente, isso, eu acho que é essa questão da personalidade mesmo, é muito forte, né, a questão da elegância dos tons mais escuros, mas, principalmente, a personalidade do dono que está ali. Eu acho que alguém que, quando, a partir do momento que você escolhe um tom, assim, não tão usual, acho que você está imprimindo muito da sua personalidade naquele ambiente. Com certeza. Aqui nesse ambiente onde a gente está, a gente tem o força das ondas pintando as paredes, e a gente tem essa questão do contraste com esse bouclé que está aqui, né, que tem essa tatilidade onde está, essa questão do aconchego, e também a gente tem esse contraste do claro e escuro, que eu acho que é um dos fatores que, quem sabe, trabalhar muito bem, né, essa paleta de dramáticos consegue dar, porque aí não fica uma coisa pesada, fica uma coisa equilibrada, não te sobrecarrega, e, ao mesmo tempo, eu acho que ela dá essa... Ela põe uma ordem, uma sensação de ordem no ambiente, e, assim, te reduz uma bagunça visual que, às vezes, você pode ocasionar quando você tem essa questão de contraste, às vezes, não muito equilibrada. Sim, e eu acho que é um jeito também de destacar algumas coisas, né, quando você tem essa base escura também, é muito fácil você, às vezes, mudar o ambiente, às vezes, você coloca uma almofada ali mais clara, ela vai destacar mais, ou sua mesa de centro é mais clara também, e isso vai causar um destaque maior para isso, né, então, apesar de ser uma paleta escura, não deixa de ser uma paleta neutra também, né, serve de um plano de fundo muito bom para outras coisas que você queira destacar no ambiente. É, e aqui a gente está trazendo só os tons dramáticos escuros, mas a gente, né, não pode esquecer que dentro dessa coleção completa são 48 tons, e a gente também tem tons mais claros que também podem fazer esse contraste. Eu vou pedir para você agora, para você elencar a cor que você mais gostou, ou você elencar uma combinação de cor que seria possivelmente usado em algum projeto seu. Então, tá, eu gosto desse tom aqui, que é o tom Seuskin. Esse daqui é o pele de foca, gente, tá? Isso, eu gosto muito também de fazer esse contraponto com esse aqui, ó, porque aí você pode representar isso não só na parede, mas talvez com um objeto de couro, né, fica legal, uma coisa mais amadeirada, é, eu gosto muito dessa composição. Outra coisa que eu gosto bastante também, nessa coisa do cinza, é o cinza, esse tom aqui, com o azul também. Eu acho que fica super sofisticado, principalmente para o escritório, eu acho que fica muito bonito. Esse daqui que você escolheu, é esse daqui, o Força das Ondas, tá? E esse aqui, que a gente tá aqui, é o Pimenta Preta. Então, gente, vejam que personalidade que a gente tem nessa paleta aqui, né? Sim, sim. Autossessão total. Não é todo mundo que gosta, que se identifica com uma paleta de cor, com essa característica, mas eu acho que muito bem trabalhada. Ela dá aí, como eu falei, uma acomodação visual, uma harmonia visual bonita, e te tira do lugar comum. E te dá uma base boa para trabalhar, né? Nos detalhes também, para destacar isso tudo. Perfeito. Agradeço, Edu, por você estar aqui com a gente. Obrigada. Obrigada por participar. E agora a gente segue aí com a nossa última paleta, a paleta número 4 dos Tons Delicados. 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 Obrigado.